Trânsito, congestionamento, lentidão. É a situação de quem utiliza a rodovia Raposo Tavares todos os dias para acessar a capital. A Raposo Tavares envelheceu rapidamente. Os altos investimentos não foram suficientes para acompanhar a crescente demanda e o forte adensamento dessa região. E hoje, as vias congestionadas constituem um obstáculo para o desenvolvimento. Para agravar ainda mais, os bairros ficaram mais populosos. Novas empresas de diversos segmentos da economia se instalaram, provocando um aumento significativo do tráfego, com um volume de veículos superior à capacidade da rodovia. Mais de um milhão de pessoas dependem diariamente da Raposo Tavares para trabalhar, estudar e viver. Essa via é uma das maiores responsáveis pelo escoamento da produção de frutas, verduras e hortaliças para a Grande São Paulo. Os municípios servidos nesse trecho são responsáveis por impulsionar a economia de boa parte da região oeste do estado. Região esta que mais tem crescido e se desenvolvido nos últimos anos. De Cotia até a chegada a São Paulo, entre as seis e as dez da manhã, os usuários levam cerca de duas horas em um percurso de 20 quilômetros. E a tarde não é diferente. O trânsito é bem carregado no sentido contrário. O número diário de veículos que transita neste trecho da rodovia, em dez anos, saltou de 88 mil para 170 mil, sobrecarregando a sua capacidade. A rodovia é utilizada como uma avenida do sistema viário urbano paulistano, distribuindo o tráfego às principais avenidas da capital, sem uma conexão direta com vias expressas da cidade, como a Marginal do Pinheiros. O cenário fica ainda pior porque nesse trajeto há a interrupção do fluxo dos veículos com cruzamentos e semáforos. No entanto, como outras importantes rodovias de São Paulo, a Raposo precisa resgatar sua principal função, por meio do rápido e seguro escoamento de pessoas e cargas até o seu destino, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do Estado de São Paulo. Atualmente, esse trecho administrado pelo DR precisa de novas soluções para diminuir os congestionamentos. O grupo CCR estudou soluções nas quais são aplicados conceitos urbanísticos modernos e que respeitam as características do entorno. Haverá ampliação da capacidade de tráfego por meio da implantação de novas faixas e acostamento ao longo do trecho, além da ligação direta com as vias expressas da capital. O projeto propõe a eliminação definitiva dos dois semáforos existentes na chegada a São Paulo. O primeiro, no cruzamento com a Avenida Benjamim Mansur, com a construção de um túnel que passará por baixo da rodovia, beneficiando diretamente os bairros Putantã, Vila Gomes, Caxingui e Jardim Bonfilholi, Jardim Guedala, Jardim Periperi, entre outros. O segundo, no cruzamento com a Rua Alvarenga, por meio de implantação de um viaduto ligando a rodovia Raposo Tavares à Rua Camargo. Os benefícios do projeto Raposo não param na rodovia. Haverá a implantação de um túnel sob a Rua Camargo, eliminando diversos cruzamentos, entre eles com a Avenida Vital Brasil, e mais adiante com a Avenida Frânio Peixoto, chegando livremente a Marginal Pinheiros. Nesse ponto serão construídas novas alças, sendo que uma delas dará acesso às pistas marginais sentido Interlagos, resolvendo a atual mão inglesa com a reversão do sentido do fluxo de veículos da Avenida Magalhães de Castro. A Marginal ganhará neste trecho o aumento da capacidade de tráfego, com mais duas faixas, gerando maior fluidez ao viário. Uma melhoria que beneficiará milhares de usuários que circulam no local. A outra alça passará sobre o rio Pinheiros, fazendo a ligação com a Marginal do Pinheiros, sentido Cebolão, e com a Avenida Antônio Batuíra. Todas as passarelas e trevos existentes entre o início da Raposo Tavares até o quilômetro 26 serão remodelados, possibilitando a implantação de faixas adicionais. Em alguns segmentos, a rodovia terá até cinco faixas com acostamento para cada sentido. O trevo do quilômetro 23 em Cotia será totalmente remodelado para atender a demanda atual e futura dos usuários que acessam a área comercial do entorno. Na altura do quilômetro 26, será implantado um viaduto de sentido único na Avenida José Jorge, resolvendo a transposição da rodovia em direção a São Paulo. O investimento necessário supera R$ 1,5 bilhão e poderá ser realizado 100% pela iniciativa privada num prazo de cinco anos, desonerando o Estado e trazendo os benefícios do reconhecido programa de concessões do Governo do Estado de São Paulo. Com a incorporação do trecho administrado pelo DR à concessão da CCR via Oeste, imediatamente serão disponibilizados aos usuários os serviços de atendimento médico pré-hospitalar, de socorro mecânico e de inspeção da rodovia. Todos estes benefícios reforçam o compromisso com a promoção da segurança viária, contribuindo para a campanha da ONU Década pela Segurança Viária 2011-2020. Os benefícios não param por aí. Em até dois anos, serão implantados os equipamentos de monitoramento e segurança, controlados pelo Centro de Controle Operacional da concessionária. São telefones de emergência, painéis de mensagens e câmeras, garantindo um atendimento ágil e com maior segurança aos usuários. Para viabilizar os investimentos, uma das possibilidades é a implantação dos pórticos de tarifação eletrônica do sistema ponto a ponto do governo do Estado de São Paulo. A implantação desse projeto trará maior fluidez ao tráfego, diminuindo o tempo das viagens e proporcionando maior conforto e segurança. Tudo isso com mais qualidade de vida e menos poluição do ar para a maior região metropolitana da América Latina. Concessionária CCR Via Oeste. Trabalhando por você. 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 Obrigado.